Vou ensinar aqui, junto com essa questão, uma magia negrazinha de matemática. E um aviso importante, se você for fazer uma prova discursiva, você não usa esse método. Esse método ele te poupa um tempo, só que ele não te dá um valor exato. Ele te dá uma aproximação bem aproximada, mas ele não dá o valor exato mesmo. Então, no caso de uma prova discursiva, eu aconselho que, assim, saiba o outro modo também. Mas, se for de marca X, está tudo certo, porque você vai achar um valor extremamente aproximado. E, então, vai dar para fazer tranquilo. Então, a partir do princípio que você já tem o enunciado da questão aí junto com você, já vou começar fazendo. Então, tá, né? Vamos lá. Isso aqui é o que acontece quando a gente tem um probleminha com algum suporte para deixar a câmera. Mas aí, tudo bem. Eu fiz uma representação aqui de como que é mais ou menos o exercício. E aí, o que a gente sabe do exercício ali? Que o raio das bolotas tem 5 centímetros. Então, de um raio com outro raio, eu vou ter 10 centímetros. Então, eu vou marcar aqui. Essa medida aqui é a mesma dessa medida aqui. Então, tudo isso tem 10 centímetros. Tem 10 aqui e aí você tem 10 aqui embaixo também. Tá? Agora sim. Percebe aqui que aqui vai ter outra bolota. Mais ou menos aqui assim. E aí, você vai ter de novo alguma coisa assim de... Aqui, você vai ter tipo 10 centímetros. Deixa eu acertar isso daqui. E aí, você fica com essa parte curva aqui. Que você não sabe quanto que vale aquilo ali. Só que você considera essa parte curva sendo uma parte reta. Eu não sei. Aqui. Vou fazer assim. Opa. Só que assim. O importante é que você considera reto para dentro da bolota. Sempre para dentro da bolota. Nunca para fora. E aí, assim. Aqui, se você terminar de traçar aqui. É claro que essa representação aqui não ficou muito boa. Mas assim. Vamos fazer para ter uma coisa mais bonitinha. E aí, você considera esse aqui reto também. E aí, percebe que ignora essa linha do raio aqui. Se eu cortar aqui no meio e transformar isso aqui em reto, isso aqui em reto, isso em reto, e isso em reto. No caso, quando eu fui fazer essa questão, eu transformei só esse e esse resto eu só imaginei mesmo. Eu não fiz todo o desenho. Percebe que você tem um hexágono aqui. E aí, você sabe que quando você divide de ponta a ponta um hexágono, você tem triângulos... Iguais, como se diz. De lados iguais, que agora eu não me recordo o nome. Equilátero. Equilátero, exatamente. E você sabe que o raio dessa bolota é 5. Então, assim, se você tem 5 aqui e 5 aqui, isso daqui vai ter o mesmo lado, também vai ter 5. Então, você repara só que você tem 6 partes de 10 e 6 partezinhas de 5. Então, poxa, 6 vezes 10, você tem 60 centímetros. E 6 vezes 5, você tem 30. Então, beleza. Você tem um total de 90 centímetros. E aí, você repara que aqui, se você esticar até aqui para acompanhar a bola, você vai ter um número um pouquinho maior. Então, você achou uma aproximação com um número um pouquinho menor do que ele realmente é. E aí, agora, o que a gente faz? Considera o π, como você achou o número um pouquinho menor mesmo, o π, que é 3,14, considera como 3. Tudo para facilitar mesmo. E aí, você tem as alternativas da questão. Então, são essas as alternativas que a gente tem. A gente considera o π igual a 3 e a gente tem que achar 90 centímetros ou alguma coisa muito próxima de 90 centímetros. Aí, poxa, 3 vezes 3, 9 mais 18, descarta, está muito longe de 90. Ah, 10 vezes 3, 30 com 30, 60, descarta, muito longe de 90. 6 vezes 3, 18. 18 com 18, vai dar 30 e pouco? Descarta. 60 com 30, 90. Dá exatamente 90 aqui. Aí, você fala, putz, é AD. Mas, aí, assim, para aquela consciência, você olha a de baixo também. 6 vezes 3, 18. Aí, vai dar 40, 50 e pouco. Muito longe. Então, obviamente, vai ser a letra D. E repara que, assim, você 90 é um pouquinho menor do valor real. E o π não é 3, é 3,14. Então, se você fizer com o π valendo 3,14, ele vai dar um pouquinho a mais de 90. Eu fiz aqui, ele dá 91,4. Então, assim, se for num caso discursivo, realmente não é legal porque você vai achar 90. E o certo seria 91,4. Mas, como é de marca X, você teve uma aproximação muito boa. Então, é isso aí. Tá pronto o exercício. A letra D é a resposta. Um outro aviso bem importante também é que, assim, esse método, uma magia negra aí, não é um método convencional, não é um método que é ensinado. Mas, assim, eu aprendi esse método quando eu tava fazendo uma questão e eu não tava conseguindo resolver. E aí eu coloquei num grupo e um menino resolveu dessa forma. E eu falei, caraca, que legal. Aí eu pensei, será que dá certo fazer assim com tudo, todas as vezes? Aí eu peguei uma lista enorme de exercícios com polotas de geometria, né? E fui fazendo essas considerações de considerar reto e tal. E deu certo com todos. Foi sempre um valor muito aproximado. E a partir daí, toda vez que eu não preciso do valor exato, eu faço dessa forma. Então, assim, é uma coisa que eu faço. Se você quiser adotar, fica a seu critério. Então, assim, é uma coisa que eu faço.